Joga no sumingue que a galera quer quebrar Joga no sumingue que a galera quer quebrar Rala, 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 devagar, 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 devola, bola, bola, vai Rala, 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 devagar, 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 devola, bola, bola, vai Parangolé, mas meu cavalo tem mania de chorar Chora bem gostando, todo mundo balançado Essa menina que é quebradeira, só gosta que ele chora daquela maneira Longue, longue, dongue, longue, dongue Eu disse longue, longue, dongue, longue, 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 longue Joga no sumir que a galera quer quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, quebra mãe Vem sambando, sambando a quebradeira Vem quebrando, quebra, 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 quebra Vai mexendo, vai que tá gostoso Rala, 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 devagar, devagar É bola, 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 vai Vai descendo, vai subindo, subindo, tem que mexer Vai mexendo, vai que tá gostoso Rala, 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 devagar, devagar É bola, 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 devagar É bola, 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 vai, parangolé Mas no cabaco tem mania de chorar Chora bem gostoso, todo mundo balançar Essa menina que é quebradeira Gosta que ele chore daquela maneira Longue, 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 longue 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 Longue, longue, longue